Música Sei que aí dentro do amor um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, é raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejos pegando fogo Sem saber direito a hora, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O seu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sucesso Sucesso Sem saber direito a hora, nem saber direito a hora, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O seu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O seu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Ela vai estar sempre aberta amor